Hoje eu vou lhe ensinar a fazer um esfoliante muito fácil para você fazer na sua casa tranquilamente e serve para o rosto e qualquer outra parte do corpo. Mas antes, quero te dar um presente, que é um ebook grátis para você conhecer mais os cuidados com a pele. Está na descrição desse vídeo e também, se você puder, já se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative as notificações para você receber nossos vídeos toda semana antes de todo mundo. Muito bem, vamos para a receita do esfoliante caseiro. E o que você vai precisar é de apenas açúcar, óleo de coco e água. E é muito simples o preparo. Coloque uma colher de açúcar em uma vasilha. Se precisar, aumente um pouco a quantidade. Coloque mais ou menos 8 gotinhas de óleo de coco. Se não tiver, pode fazer sem mesmo. Só que o óleo de coco é importante para hidratar a pele. E a mesma quantidade de água, de açúcar que você colocou. E mexa. Depois, passe em movimentos circulares no rosto ou na parte do seu corpo que você está precisando. Deixe durante 5 minutos e depois você remova. E se você sofre com manchas na pele, melasma, rugas, bigode chinês, marca de expressão, eu tenho a indicação de um produto incrível para você que vai estar eliminando tudo isso. Veja o link na descrição desse vídeo. Viu como foi fácil e rápido essa receita? Além de muito eficaz. Obrigado por chegar até aqui. Deixe o seu comentário com dúvidas ou sugestões. E também de onde você é, tá? E se puder, já se inscreva nesse canal, deixa o seu like e ative as notificações para você receber de primeira mão os vídeos para a saúde da sua pele, cabelo, do seu corpo em geral. Até!